Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e eu acho que eu já cheguei numa decisão aqui do que eu vou aprontar aqui, nós vamos utilizar o layout central do Gabriel, para a gente estocar a comida e ter a reserva natural já no esquema, então eu vou tirar toda essa área aqui, a gente vai subir mais um pouco, eu queria tentar não deixar esse dióxido de carbono descer, eu acho que eu vou acelerar essa aqui ó, essa construção aqui, mais dois bloquinhos aqui, mais dois bloquinhos aqui, beleza, vamos ver que falta pesquisar, eu estou indo para bateria inteligente né, perfeito, aí eu fechando aqui, esse dióxido de carbono já fica preso aqui em cima, eu já fico mais tranquilo, e aí depois a gente traz um pipe para cá e ele planta, só que eu não vi nenhum pipe ainda, aqui ó, pipe não né, cutia agora, cutia, por enquanto só tem um no mapa hein, ah não, tem mais um aqui, é para eu fazer ele vir para cá, poderia forçar ele vir para cá né, eu abri para cá assim ó, eu forço ele vir para cá, aí travei já o dióxido de carbono já aqui em cima, como vai ficar nossa comida nessa área aqui, e eu acho que já já o Ericsson já vai poder ter a pontuação para pesquisar a bateria inteligente, deixa eu ver aqui, tem carvão, tem carvão para cá com certeza, para cá ainda não dá para ver direito, mas como tem pimenta coquinha aqui e aqui é quente, então provavelmente tem carvão para cá também, vou usar essa área aqui de baixo por enquanto para gerar energia, então vamos atrás desse carvão aqui que já já o cidadão ali vai pegar o chapéu também, abrir essa área aqui, bloco não, vamos pôr escada, mais rápido de construir, mais tranquilo, ó, já tem ferro aqui, ah, não construíram o bloco aqui, o dióxido de carbono foi embora, poderia fazer o gerador por enquanto aqui né, ó lá, pegou o chapéu, o an, certinho, e agora o próximo já vai ser o escavador, né, e a gente depois traz um pipo para cá, o dióxido de carbono está preso lá já, agora é só, um 5 de altura, por enquanto até aqui e até aqui, hum, vai dar certinho, pronto, temos o espaço de armazenamento de comida, eu estou fazendo com 4, não precisava, eu podia fazer com 3 de altura, mas eu vou fazer com 4 que... para não perder o... o layout da base, eu vou trocar o esquema dos banheiros né, provavelmente eu vou fazer banheiro comum mesmo, mas eu acho que talvez eu trabalhe com turnos de... em vez de 6 duplicantes, acho que eu vou trabalhar com turnos de 12 duplicantes, 12 em 12, o que que é isso aqui? Uma arola de óxido de carbono, ah tá, eu já tinha visto ela já, o banheiro já está começando já a dar problema, então aqui vai ser um banheiro, aqui vai ser outro banheiro, e aqui vai ser outro banheiro, eu vou começar já a preparar já esses esquemas já, porque eu quero liberar essas construções mais básicas o mais rápido possível, eu não quero depois ficar perdendo tempo com essas coisas não, vai deixar tudo no esquema já, tá, lembrando que essa aqui vai ser uma base gigante, então eu vou utilizar aí de... glitz de pressurização de gás, glitz de pressurização de líquido, tá, então... vai ser sem moleza essa base aqui, ó, já tá ali um drequinho ali já no esquema, hum, não tem caniço né, ó, a geleira ali, já tem uma geleira, como é que tá essa temperatura aqui? Ih rapaz, essa água vai congelar, não vai aguentar não, a água não vai aguentar não o tranco, ela vai congelar, bastante minério de alumínio aqui, em comparação com a base que eu tô jogando lá do... do Oasis lá né, aquela base lá vai ser embaçada hein mano, joguei a live essa semana, olha o carvão aí ó, falei? Mano, conhecer o mapa é a melhor coisa que tem, pegar todo esse carvão aqui já, por mais eu pegar melhor, já vou liberar esses dreco também, liberar a semente de caniço, tudo, talvez eu já crie o dreco por aqui mesmo, aproveitar esse bilírio que tem aqui, já vou, provavelmente já vou criar o dreco por aqui, a gente tem que aproveitar os meios de fortuna, tá, isso aqui é um meio de fortuna, isso aqui, já tá o cloro já no lugar, já tá crescendo ali, a temperatura aqui tá boa, mas tá vindo um gelo daqui mano, temos aqui, opa, gelo de água poluída, boa, 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 ótimo, pra não perder o bônus do banheiro, vamos fechar aqui, fecha aqui e fecha aqui, perfeito, opa, o chapéu aí meu filho, peraí, o que o Gabriel é mesmo? Ah, o escavador, é ele mesmo, vou fudir aqui na outra base, o Gabriel é o... É, eu fiz a pesquisa, mas eu só esqueci de um detalhe, né, eu não fiz o refinamento com força bruta, vamos direto pro banheiro, tá, e depois filtro, filtragem, não vou nem pensar duas vezes, abrir essa parte aqui, depois eu vou definir certinho onde é que vai ser o... pecuária, atlético, mas eu preciso que por enquanto ele fique no... na agricultura, é, na agricultura por enquanto, só que eu não vou colocar ele pra fazer funções de agricultor, por enquanto eu vou deixar ele livre na base aí, até eu ter um construtor, eu tô começando a repensar essa minha ideia de começar com pecuária, mas tudo bem, vamos lá, vamos ver o que a gente vai conseguir tirar daqui, desse lado aqui, né, posturei essa parte aqui, pegar o carvão, então eu tenho que fazer refinamento com força bruta, vai ficar mais ou menos por aqui, minha comida caiu em algum lugar, minha comida, um pouquinho de comida aqui, mais um pouquinho aqui, mais um pouco aqui, mais um pouco aqui, mais um pouco aqui, tá vendo com pressa atrás do carvão, né, refinamento com força bruta, vai atrasar um pouquinho, vou ali embaixo, porque eu vou começar, começar por aqui, peraí, tá por aqui, aí eu vou trabalhar com geradora carvão aqui dentro, um aqui, e um aqui, acabou as calorias, não tem problema, vagalume vagabundo ficou preso ali dentro, eles estão com quantas calorias, deixa eu ver, tá, eles aguentam ainda mais dois ciclos sem comer, pegar mais comida aqui, depois eu vou abrir essa parte aqui, aqui é uma pomarola de bióxido de carbono, depois eu vou decidir o que eu faço com ela, quanto metal, dá até medo, dá para dar uma aceleradinha já, só tem muita coisa que fazer, aqui está meu oxigênio, ficou preso aqui, mas ele vai sair já já, chegou mais um duplicante, vai ser, ó, chegou comida, eu preciso de um duplicante que construa, mas esse aqui não escava, esse constrói é um pássaro da manhã, cava também, constrói, ok, vai ser o Nicolas, não precisa de comida, estou desesperado assim, vem tranquilo, tranquilo, vem tranquilo, está muito afobado, o que eu ver vai ser aqui o Fez Lima, seja bem-vindo Fez Lima, obrigado por comentar e participar aí, está impresso, seja bem-vindo, você vai construir meu filho, você se lascou, construção, prioridades, vai ser o engenheiro, bruto, pronto, é, agora o Alexandre pode ficar na pecuária e na agricultura, depois eu diminuo a agricultura dele, olha como ele vai, olha como ele vai até o carvão, olha, o Fez já chegou construindo já, dá prioridade aqui mesmo, terminou a pesquisa do banheiro, já vamos direto para o filtro, enquanto ele vai fazendo ali, a gente já vai construindo, tem que adiantar mano, tem que adiantar, fazer banheirão normal mesmo, banheirão público, muito duplicante vai ser, então não dá para ficar de firula, bom, vamos ver os aqui embaixo, vão ser 4, 8, 12 duplicantes, os turnos vão ser, olha o carvão já aí, já coloca aqui, a base desenvolve muito rápido, quando você coloca um duplicante especialista na construção e um na escavação, tá, você deixa os duplicantes livres para fazer o que eles quiserem, fica meio complicado, mas, quando você já deixa liberado já o duplicante para escavação e o outro duplicante para construção, o negócio melhora que é uma beleza, já vou atrás dessa alga aqui, com certeza, não precisando de oxigênio na base, eu não preciso mais dessas portas, tinha colocado porque eu ia fazer outro esquema, mas eu não preciso mais dessas portas, uso de oxigênio aqui, e aqui, vou trabalhar na verdade com 4 já, e aqui, e aí essa alga vai manter a base de boa, e aí essa alga vai manter a base de boa, tem carvão já disponível, 8 toneladas já de carvão, já praticamente revelamos todo o lado direito do mapa, barrela, carvão, bastante, sal, uma fumarola de cloro, para a gente criar nossas bolhas barulhentas, muito bom, o pipe está ali embaixo, depois é só trazer ele aqui para cima, está suave, essa água vai congelar, ela não vai aguentar, vamos lá, vamos focar aqui nessa produção de oxigênio, já que a gente já tem alga, vamos queimar essa alga aí, pegar ela aqui, tem mais alga aqui, tem mais um pouquinho aqui embaixo, mas isso aqui dá para começar, é o suficiente aqui para começar, pelo menos, a gente sabe que tem outro bioma, de selva lá do outro lado, então, está garantido que tenha mais alga e carvão, pelo menos para cá, cadê a leitura de calor aqui, aqui, está garantido que tenha mais alga e mais carvão, provavelmente eu poderia até, depois que ele escavar lá a alga, produzir oxigênio aqui, e aqui na verdade eu vou, é que se eu deixar dois de cada lado, eles vão, é, não, deixo, um de cada lado por enquanto, não, eles vão colocar dois de um lado só, aí, pronto, tome oxigênio na base, vou focar agora aqui na, vão ser 12 duplicantes, né, os turnos, então, vou ter que trabalhar com pelo menos, dois andares de chuveiro, e assim, então, banheiros, chuveiros, efeitório, terminou ali, vamos aqui para minério de alumínio, vou começar com 10 logo, prioridade 9, e aqui a gente mete uma bateria inteligente no meio, então, o esquema da, da, da Blueprint, ainda está meio nebuloso, porque se, tipo, você tiver outras coisas construídas no, deveria, acho que deveria inserir uma opção, na Blueprint, de, é, selecionar, só estruturas, sabe, ou, só canos, ou tudo ao mesmo tempo, sabe, de você selecionar, qual que você quer, copiar da Blueprint, porque tem lugares, onde vai ter cano, e fio, e coisas que você não quer copiar, que vai ser copiado automático, então, acho que isso aí, talvez, vai, vai prejudicar um pouco, esse mod, vamos, vamos, gente, escava aqui, estou pesquisando o filtro, né, isso, depois do filtro, já vou direto para a geladeira, já está produzindo ali, vamos acelerar isto aqui, perfeito, e aí, os quartos, desse lado aqui, aqui, a gente já pode começar, a delinear os quartos, já também, como eu vou trabalhar com muitos duplicantes, então, vamos, tocar bastante cama aqui, depois a gente, vê o que a gente faz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, depois a gente, vê se a gente, separa isto aqui, ou não, é, mas por enquanto, não, por enquanto é, é amontoado mesmo, só preciso do bônus, só, dormitório, mais um de moral, e aqui, 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 mano, você tem que botar os duplicantes, para trabalhar, essa história de, ó, fez uma bagunça, então, ficou preso, claro, né, claro, o que você aprontou aí, meu filho, estava aqui, constrói aqui, não, é cabeção mesmo, né, e ele vai continuar, olha o pipe ali, gente, ajuda o companheiro aqui, seca tudo, já entrou fazendo caquinha na base, né, já entrou fazendo caquinha, como é que está a pesquisa, já vai acabar, eu vou fazer uma grande área de armazenamento, para trás, para trás, para trás, ninguém vai ajudar o cara aqui, aí, terminou a pesquisa, agora eu vou já, para aqui, para a parte de, na verdade, primeiro a geladeira, depois eu posso até fazer o controle animal na sequência, estou estressado, estou bravo, ok, então eu vou trabalhar aqui, até aqui embaixo, vai bastante água poluída, abre aqui, abre aqui, abre aqui, vai ser um, dois, três, quatro, cinco reservatórios, vai até aqui, e aqui a gente finaliza aqui embaixo com o filtro, então vai ser reservatório aqui, aqui, e aqui, aqui, e por último o filtro aqui embaixo, ou pode ser de cima para baixo também, tanto faz, não faz diferença, e a ordem dos fatores não vai alterar o produto, bastante ferro, tem mais uma estrutura aqui, geyser de lama fria, muito bom, temos aqui uma combinação perfeita aqui, de um geyser de, geyser de, água poluída, né, com o geyser de lama fria, com o geyser de lama fria, combinando os dois aí, vai dar muita água fria, né, porque como tomou um nerf, o geyser de lama fria, então ele dá menos, né, mais, pode levar isso aí a nosso favor, combinando com outro geyser, que dá bastante água, ou sem energia na base, e não terminou a bateria ainda, o povo tá aprontando, aí, quanto falta, aí, faltou um só, vou fazer a bateria, pra cá, vai trazer carvão, em prioridade 9, essas portas não tem mais necessidade, vai entrar mais um duplicante, ou não, né, eu tava pensando nessa base, em mexer com, com a oxi, oxi mambaia, né, mudou o nome, mudou não, traduziram pra oxi mambaia, né, temos aqui um agricultor, mecânico, temos aqui, um ligeirinho, cavador, eu vou precisar de um agricultor, bom, então eu vou pegar, vou pegar lá, deixa eu ver quem é que vai ser, hum, cadê, deixa eu ver aqui, vai ser a Caroline Machado, Caroline Machado, seja bem-vinda Caroline, ela já tá na base, não, pera aí, eu acho que eu fiz besteira, né, ela já tá na base, ou ela tá em outra base, não, é a Jana que tá aqui, é certo, é ela mesmo, confundindo, tem tão pouca, mulher na base, né, nos escritos, agora tá aumentando bastante, agricultura, vamos dar o chapéuzinho pra ela, e pronto, ela tá responsável pela agricultura, prioridades, Caroline Machado, agricultura, os outros, na verdade, hum, fiz besteira, os duplicantes, todos com prioridade baixa em agricultura, menos a Caroline, aí, produzindo oxigênio, tranquilão, um pouquinho de cloro na base já, mas de boa, tem que procurar expandir, depois eu preciso fazer essas contas do oxi, do oxi, da oxi mambai aí, e ver se vai valer a pena, cavar aqui, abrir até aqui, e aqui no final vai ter, mano, dá tarefa pros duplicantes, mano, não fica com dó não, peraí, dois, quatro, seis, oito, dez, aqui no canto, aqui, perfeito, bateria inteligente, 25 mil calorias, vamos tranquilão, o treco já tá invadindo a base, folgado, é, não vai durar muito tempo essa temperatura não, mano, já tá já, sendo invadida aqui pelo frio já, mas eu vou tentar manter, essa área aqui preservada, pra criar os dreckos, eles vão comer o, o lírio milagroso, 100%, e por certo, constrói a bateria inteligente aqui, e os cabos, 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 estão trazendo pra cá o carvão, ainda não, né, apesar de, 95%, 10% desliga, e a gente já começa a acumular o dióxido de carbono aqui, depois, tem que tirar isso aqui daqui, porque senão não vira reserva natural, né, não pode ter maquinário, isso aqui desconstrói, isso aqui desconstrói, e essas camas todas, constrói também, e essas camas todas, constrói também, estão indo buscar alga, deixa eu ficar de olho no meu orgânico aqui, alga eu tenho, acabou, acabou minha alga, deixa eu ver, tem mais alga aqui, mas não é muito, aqui dá pra ver que tem outro bioma quente, que seria quente, mas ele tá esfriando por algum motivo, tem alguma coisa aqui esfriando ele, aqui já dá pra perceber que deve ter outra geleira aqui embaixo, só pela temperatura, deve ter outra geleira, aqui pelo que eu tô vendo, são duas geleiras, aqui tá uma encostada na outra, pelo tamanho, eu vou escavar pra cá, eu quero ver o que tem pra cá no mapa, pesquisa terminou, pesquisar os bichinhos já aqui, pra cuidar dos Draco, abre aqui, tira o vagalume de dentro do quarto, 23 mil calorias, talvez, já já seja interessante, nossa, quanto vagalume, seja interessante já já começar a, tem cama pra dormir mano, por que que você tá dormindo no chão? Por que que você tá dormindo no chão? Beleza, oxigênio tá tranquilo, deixa eu ver aqui, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, e aqui vai ser a área do refeitório, vamos delinear, a parte da cozinha, eu vou fazer no meio, aquele esquema lá, e aí a gente aumenta o refeitório pra cima, mas a cozinha fica no centro de fato, então a gente mantém aqui, o quebrador de ovos, e a churrasqueira, esse fio, e a churrasqueira, a gente, por enquanto não vai se preocupar muito com comida, mas a gente já deveria tá se preocupando, né, mas tá tranquila, por enquanto ainda tá tranquila, tava aqui, tava aqui, já acabou a alga, pra ver o que que tem pra cá, ó, a alga aqui, deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui, sobe aqui, hum, vou pro outro lado, pega algo o máximo que você puder, até você começar a sua produção de oxigênio, mas tá bom, temos pontos pra distribuir, a Jana, é a Jana que opera? não lembrava da Jana operar, o que que ela tem? ela tem nove, nossa, olha a Janinha, como ela vai ter que vir pra cá de qualquer maneira, então eu já vou deixar ela carregando mais peso já, tá certo, ela tá com a prioridade de operação, ou não, não tá, agora tá, tem trabalho agora, precisa de duplicante, só não tem comida, mas trabalho, é que tá a pesquisa, beleza, essa água aqui provavelmente vai toda em pesquisa, tem água aqui e água aqui, e muita água em volta pra ser derretida, hum, deixa eu ver, como eu achei bastante carvão já, tem carvão aqui, tem bastante carvão, seria interessante eu, iniciar meu processo de fazer o metal, por aqui ó, pegar essa água fria daqui, jogar aqui em cima, aqui de volta, é mesmo, vou abrir aqui ó, fazer uma piscininha aqui, e aqui eu inicio minha produção de metal, já aquecendo a água, e derretendo isso aqui de cima pra baixo, sem medo, mas sem medo, não, isso aqui eu pensei, é, eu tenho quase certeza que são dois, duas geleiras coladas uma na outra, aqui, quase certeza, então aqui vai ser, três espaços, dois, um, dois, tem escada demais aqui, comida baixando hein, 9k de comida, trazer pra cá também algumas sementes, não tô tendo ainda onde pôr a comida né, já já vou ter, eu tenho que deixar dois espaços de distância aqui, pra eles não pegarem, da escada, dois, e o parque, aqui, mas ainda por enquanto eu não preciso do bônus, botar dois só pra ficar simétrico, por enquanto eu não preciso do bônus, na verdade eu acho que eu já vou pôr o refrigerador, e aí as plantas, eles plantam no meio, ponto de soltura, e mais um duplicante, vamos ver se vai ser bom, filhote de pipe, cutia, cutiazinha, meu Deus, caipira, nossa, esse é burro hein, caipira e aluno lento, tá bom, agricultura e limpeza, esse aqui pode cozinhar né, narcoléptico, mano, vou, vou ir no pipizinho, pesquisa terminou ali, animais, agora vamos aqui ó, condição, tentando buscar mais alga, pra gente se manter por enquanto, e aí eu vou fazer um sisteminha aqui, só que pra eu começar a produzir, eu preciso do fio que aguenta mais do que mil watts né, eu vou pesquisar isso aqui, na sequência eu preciso pesquisar condutores de baixa resistência, ciclo 12 eu já tô preocupado já com, o que não precisaria tá preocupado, eu também preciso de usar armazenador, mas eu acho que até o ciclo 20 eu acho que tá tudo pronto, o que é isso aqui, ah, ah, é o pipizinho dormindo né, porta aqui, porta aqui, eu não sei quanto deu de espaço aqui não, mas eu acho que ficou, grande demais, deu 38, eu vou ter que diminuir isso aqui, eu vou ter que diminuir isso aqui, eu vou ter que diminuir 30 blocos isso aqui mano, eu vou ter que acabar fazendo, mais uma fileira aqui de bloco, porque senão não vai dar 120, agora eu não sei se eu aumento o chão, não, o chão eu não posso, o chão eles tem que plantar, por enquanto eu vou fazer isso aqui, depois a gente vê, o que a gente faz de fato, acho que mesmo assim ainda vou ter que tirar alguns blocos daqui de dentro, aí beleza, pegou alga, tem mais alga? deve ter, olha o carvão, olha, alga e carvão, muito, já vai explorando o mapa, já sei de comida, ok, 10 mil calorias, tem mais comida para pegar no mapa? talvez tenha, tem aqui, tem ali, tem bastante aqui também, mas eu acho que, pegou a hora de eu começar o plantio né, passar isso aqui para cá, aqui eu vou desconstruir, começar a preparar aqui, 3 de altura, beleza, beleza, é verdade, era altura aqui, tinha que ser 3, porque eu fiz com 40 blocos no centro né, verdade, 3 mil calorias, não tem problema, a gente mata os bichos, faz churrasco, eu peguei um cozinheiro, não peguei? peraí, o que que eu peguei? é a Caroline, ah, eu devia ter pego o cozinheiro, mas não peguei, tá certo, vamos dar uma acelerada nisso aqui, e nisso aqui, e nisso aqui, essa água, provavelmente eu nem vou precisar tirar essa água daqui, acho que eu vou usar ela inteira para pesquisa, e as outras águas, tá de boa também, testar essa área aqui, a base vai ser muito grande mano, eu não vou poder mexer com esse oxyferno aqui não, nessa base, é muito grande, eu não vou ter oxyferno suficiente para isso, ele não gera semente, ele só vai produzindo, é que nem a planta do frio, vamos plantar, nas pontas não precisa, tá tranquilo, a reserva natural vai passar a ser aqui, e quanto falta aqui? falta pouco para o Alexandre envolver ali a reserva natural, tirar as sementes daqui de dentro, dobrar espaço para o pipe plantar, melhorada, melhorada, e aí, abri aqui, e eu posso salvar aqui, beleza, tem um mod que se eu não me engano, acho que o cloro causa queimadura, com certeza, cloro causa queimadura, cloro fica perigoso, eu abri aqui para o pipe vir para cá, ele veio, ele veio e já foi, sementes tem aqui, é, não pode ter semente de oxymambaia aqui, né Marcelo, larga de ser burro, aí o pipe vai pegar a semente de oxymambaia, a gente tem alguém preso, não, 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 o que aconteceu? Ah, os banheiros estão tudo entupidos, ela mijou no mesmo lugar, virou banheiro esse buraco aqui? virou banheiro, acho que eu não coloquei, não coloquei, prioridade alta nos banheiros, virou da pesquisa já, aí agora estão limpando os banheiros, esqueci, vou mostrar isso aqui rapidinho, olha o que é de prioridade que tem na tela, para os duplicantes, pegar o duplicante para trabalhar, e não tem moleza não, Gabriel já pode escavar abissalito agora, bruto, bravíssimo, comida, zero calorias, olha, saiu até a filha da mãe aqui do Morby, como é que está o carvão? 7 toneladas, beleza? E pecuária, muito bom, traz para cá os pips, e acelera isso aqui e isto aqui, finaliza logo isso aqui, vai, morrendo de fome, vamos começar o assassinato, cadê aquele drecko que estava vacilando aqui? nossa, quanto carvão, o drecko vacilando aqui na base, não tinha? o svagalô me deixa, cadê o drecko? peraí, é possível? um rango pronto aqui de drecko? está o drecko, não, não é aquele não, tá, então pega essa comida aqui, bora, vou dormir com fome, para ver quem está morrendo de fome, é o Gabriel, cadê ele? como é que está as calorias dele? tá bom, 700 calorias, vou atrás de comida, tem mais aqui, mano, tinha um drecko aqui, velho, não estou maluco, pegou mais um, ou é comida, comida, tá bom, peraí, calma aí, comida não, é, eu precisaria de um duplicante, é, tripofobia, não, eu precisaria de um duplicante, para cozinhar, anêmico, alérgico, tripofobia, aluno lento não tem problema, mas não tem nada que me interessa, comida, é, comida mesmo, é o suficiente, até o, subiu para 17 mil calorias, nossa, eu peguei 12 mil calorias, nessa escavação, é que não tinha nem o duplicante, senão eu ia pegar o duplicante mesmo, sem problema, eu ia pegar o duplicante, olha o tanto de comida que tinha aqui, nesse pedaço, só não peguei o duplicante, porque eu não tinha o interessante, tá, eu peguei a comida, porque, precisava, eu não precisava não, olha o dreco aqui, miserável, aqui eu tenho que trazer para cá, semente de oxi mambaia, vinha saleiro, saleiro, nossa, vinha saleiro, é a dasha, é a dasha, oxi mambaia, prioridade 9, senão o pipi vai plantar, é, vai plantar aqui, mano, e aí vai zoar tudo, móveis, vamos começar a preparar aqui, perfeito, bebedouro aqui, pode ser 2 vasos, não tem problema, 3, 6, 9, 18, efeitório, então, aqui cabe 18 duplicantes, aqui em cima vai ser outro efeitório, vai ser separado, não posso somar com esse aqui não, que não vai dar, perda de tempo, aqui em cima eu posso fazer, um grande, pesquisou ali, aqui ó, condutores de baixa resistência, para eu começar já a produzir metal, em larga escala já, mano, já para detonar logo, e eu vou até começar, a desenvolver aqui, o meu esquema aqui, que são, dois geradores a carvão, uma bateria inteligente, cabo automatizado, um finaria de metais, eu vou começar já, já vou deixar no esquema já aqui, não vou perder tempo não, este cano sai para cá, e pinga aqui dentro, e o outro vem daqui, dessa água aqui de baixo, aqui ó, desce aqui, puxa toda essa água, que está aqui, lá para cima, sem medo, mano, não tenha medo, de construir no jogo, e aqui, eu vou trazer o fio até aqui, então, eu preciso de ainda, fazer mais um pouco, de metal refinado, mais um pouco não, eu preciso fazer mais um bocado aí, pelo menos mais uns, mais uma tonelada, eu acho, certo, então, aqui em cima vai ter outro restaurante, em cima desse restaurante, eu inicio o processo, de fabricação de oxigênio, falei que ia ser grande, mano, ah, não vou fazer oxigênio com, não pretendo fazer oxigênio com ferrugem, tá, daqui aqui já ficou um pouco mais fácil, porque eu já tenho ferrugem e sal, já dentro da base, né, eu tenho ferrugem e sal, já, talvez, até daria para produzir um pouco de oxigênio, aí, mas a ideia é, é partir direto para, para a célula mesmo, nossa, quanta terra, mano, isso é louco, comida, 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 laçar, laçar, perfeito, vamos fazer aqui mais, uma tonelada de alumínio, vai, como é que ficou aqui, o tamanho dessa sala, 114, beleza, 120 ao máximo, só tem que tirar o maquinário daqui, tem dióxido suficiente, já, já tem dióxido suficiente, então, vamos tirar o maquinário daqui, passar para cá, ok, alga está de boa ainda, duas toneladas de alga, peguei toda aquela alga lá de cima, olha, mais alga aqui, vacilando, sobe aqui, nossa, tranquilo, muito carvão, estamos, estamos suave, estamos garantidos de energia aí, muita energia, que é isso aqui, uma rola de oxigênio poluído aí, criar bolha, fácil, 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 criar bolha, mais alga aqui, e mais carvão, e assim, você vai controlando, mano, sua base, não precisa desesperar, muita gente se desespera fácil, o cara, acabou minha alga, e agora não tem mais alga, mano, não tem segredo, deixa rolar, traz para cá já o que é comestível, prioridade 9, e armazena tudo, pronto, já plantaram ali, duas plantas já, vai daqui, vai daqui, vai daqui, vai daqui, vai daqui, mandei desconstruir isso aqui, não mandei? Ah não, mandei, essa altura aqui já é uma reserva, não, falta mais uma plantinha, peraí, já deveria ser pelo menos, ah tá, agora foi, ok, não, não, chega, chega, 100%, prioridade 9, 95%, 10%, liga de novo, bota carvão aqui, prioridade 9, passa aqui para cá, e por enquanto, essa aqui é a nossa fonte de energia principal, pronto, pronto, ótimo, e agora sim, temos comida, e agora sim, peraí, Caroline, boa na agricultura, firme e forte, eu tô pesquisando já o fio, né, já tô pesquisando, primeira parte já tá feita, e isso aqui é água poluída, vai que eu vou fazer com essa água poluída, e saída, baseador de garrafa, e essa água poluída vem pra cá, tá até congelando o cloro, mano, tão frio que tá isso aqui, tem que jogar água quente aqui, não tem jeito, opa, ah, nossa, que infortúnio, né, que azar, vamos lá, vem, vem lá, cozinhar 3, aluno lento, mas eu preciso de um cozinheiro, mesmo que ele não vá cozinhar agora, mano, eu vou pegar você, vou pegar você, deixa eu ver quem vai ser aqui, vai ser, cadê, vai ser o Paulo Amaral, tô escolhendo os comentários, tá, do último vídeo, tá, tô escolhendo de maneira meio que aleatória aqui, Paulo Amaral, seja bem-vindo, mano, você vai ser nosso cozinheiro, por enquanto você não vai cozinhar nada, mas depois você vai dar um trampo, mano, depois você, vai se arrumar, depois, eu vou precisar, acho que dois cozinheiros, na verdade, um só não vai dar conta, não, como é que tá a pesquisa, beleza, de vento em polpa, trazer carvão pra cá, alga subiu pra, não, não subiu ainda porque ele não escavou, tá subindo agora, tem mais alga aqui, hum, tem, já já ele chega lá, não lembro o que que é aqui, oxigênio poluído, vou abrir aqui, vou precisar chegar aqui, mano, entrar em pressão aqui, e aí vai parar de soltar o vapor, mas por enquanto, não sei como chegar ali ainda não, aqui é só até eu tirar essa água daqui, tá, depois que eu tirar essa água daqui, eu passo pra cá, a bomba, só pra tirar essa água daqui mesmo, e aí na pior das hipóteses, a água que vai sair daqui, ela nem vai sair tão quente assim, ela vai aumentar acho que 34 graus, quando a gente vai fazendo, ferro, né, alumínio nem esquenta direito a água, quanto alumínio, nossa, mais comida aqui, continua abrindo, é, acabou a terra, ah não, semente disponível, que susto, aí mano, termina essa pesquisa, eu preciso do fio, não acredito, filha da mãe, tá, fechar logo isso aqui, pegar logo esse bônus, bebedouro eu vou deixar desativado, não preciso que eles fiquem, utilizando bebedouro, só preciso do bônus que ele dá, e já começar a trazer aquela água poluída pra cá, né mano, uma acelerada nisso aqui, tá vendo, se estivesse usando a, a, a lenha, isso aí ia tá entupido já de, de óxido de carbono, mano, a lenha é um bagulho que, falar pra vocês, ó, embaçado, terminou a pesquisa, hum, eu acho, eu acho que eu já vou, não, vamos fazer aqui, processo de refino, liberar a célula, e aí a gente precisa produzir oxigênio, pra valer logo mais, né, e quanto mais a gente ficar, enrolando pra fazer, pior é, na verdade eu preciso dos reservatórios de líquido antes, cadê, aqui ó, treinamento melhorado, então eu já tenho material pra, fazer isso aqui ó, é, uma tonelada não deu não, pode fazer mais uma, quanto de alga eu tenho agora, duas toneladas, dreco só vacilando aí, né, ó o tanto de dreco, ó, aqui dá um traje, dois trajes, três trajes, isso sem eles comerem, pra criar o pelo de novo, quatro, cinco trajes, seis trajes, com esses dreco que eu tenho visível, dá pra fazer seis trajes, sete trajes, na verdade, sete, posso fazer só um local, só de, pra tosar, esses dreco que estão vacilando na tela, e liberar já esse caniço, virar eles do ambiente deles, depois trazer de volta, sei lá, por enquanto, não vai dar pra fazer o traje não, plantar, o burro, plantar, e vamos acelerar este processo aqui, ó, muito bom, aí que bela desenvolvida na base, 20 ciclos, moral muito boa, tudo plantadinho, tudo bonitinho, esse fio aqui, eu vou ter que dar um, fazer uma gambiarra aqui, pra não passar pela geladeira, pronto, reserva, refeitório, vai virar restaurante, banheiros, dormitórios, muito bom, perfeito, finalizar esse episódio por aqui, eu resolvi fazer os episódios dessa série um pouco mais longo, né, pra gente ter um desenvolvimento melhor, que se não também atrasa demais, né, episódios de meia hora, numa base desse tamanho, quando chegar no late game, vai ser uma loucura, né, então, por enquanto, tá indo bem a base, estamos com 7 duplicantes no ciclo 20, comida já tá garantida, a gente precisa correr atrás só do oxigênio agora, que provavelmente vai ser no próximo episódio, e eu vou iniciar a produção aqui em cima, eu não sei exatamente quantos duplicantes vão caber nesses refeitórios, nesses restaurantes que eu vou fazer aqui, mas, talvez eu ainda faça mais um andar de restaurante, aqui vão caber 18, aqui caberia pelo menos mais, o suficiente até 40, provavelmente aqui em cima caberia sim, é, acho que não, acho que só aqui vai dar, beleza, a gente se vê no próximo episódio, valeu e, falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho